Essa canção que eu trago hoje pra vocês é uma singela mensagem sobre o poder do nosso sorriso. O poder transformador do sorriso tem, tanto pra quem sorrir, como pra quem recebe o sorriso. Espero que vocês gostem, que levem essa mensagem e espalhem por aí, em forma de sorrisos. Aplausos E os ombros podem suportar, tem dias que a cabeça canse, o coração balança, pede pra parar. Mas dentro de você tem uma força mais tensa, cega que te faz sonhar, a vida não devolverá. Sorriso O poder sorriso é o melhor remédio para qualquer dor. O poder sorriso é o amor da paz, tem restação de amor. Sorriso E a vida sorrirá de volta pra fazer um dia. Sorriso E a vida sorrirá de volta, tem dias que a vida cobra mais do que os ombros podem suportar. Sorriso Tem dias que a cabeça canse, o coração balança, pede pra parar. Mas dentro de você tem uma força mais tensa, cega que te faz sonhar, a vida não devolverá. Sorriso Um tempo perdido, um dia sem sorriso. Sorriso E a vida sorrirá de volta pra fazer um dia. Sorriso O poder sorriso O poder sorriso é o melhor remédio para qualquer dor. O poder sorriso é o amor da paz, tem restação de amor. Sorriso E a vida sorrirá de volta. E a vida sorrirá de volta. E a vida sorrirá de volta. E a vida sorrirá de volta pra fazer um dia. Sorriso A vida sorrirá de volta Sorriso A natureza E eu agradeço посмотр as participações especiais de Aline do Sars, Siqueira do Trompete com o violão e a dona base Obrigado mesmo